Vou falar, posso falar? Tá no ar? Tava no ar, você tá sem ponto? Ai, eu não liguei o ponto, desculpa, Gabi. É que ela falou, tá no ar, aí você tava assim, ai... Tá aqui, Gabi? Mostra aqui. Não é. A Solange tem a cintura tão fina que o vestido... É 60, não é tão fina. O vestido menos PP não funciona nela, aí ela tem que fazer o quê? Ó, mostra aqui pra mim, Fernanda. Aqui, ó. Ela tem que prender, gente. Você vê a situação, o sofrimento da mulher é a cintura fina. Ainda bem, né? Boa tarde. Eu virei, virei, virei... Como é que fala? Você é um pilãozinho. Sabe o pilãozinho? Como é que a pessoa que adivinha as coisas prevê? Ah, é? Por quê? A gente já fala pra vocês aí de casa, por quê? Já já que vão saber. Falei um negócio de ontem que aconteceu ontem mesmo. Ontem mesmo. Se você se chupou no dia ontem, você vai ver o que ela falou. Fica aqui no Falando Nisso, véspera de feriadão. Bom, a gente tá muito feliz de ter você aqui, mas antes tem a mensagem do dia pra gente refletir um pouquinho. Presta atenção no seguinte, nunca se esqueça quem você é. Quem você é na sua essência. Não importa o que os outros achem. Use Deus como sua proteção, sua armadura e nunca nada poderá derrubar você. A sua essência é aquilo que Deus te deu. Não deixa ninguém tirar isso de você. Zóio Verde, o que que tem no programa? Só o Bandidos atacam motociclistas em rodovia de São Paulo e Dias Toffoli concede prisão domiciliar a Paulo Malucci. Que tal conversar com a gente? Essas são as nossas redes sociais. E ó, tô segurando o ovo de páscoa, o que pode ser seu, viu? Então você pode participar ao vivo também pelo Face. Quem fizer pergunta lá vai concorrer esse ovo de páscoa da Cacau Show, de paçoca, delicioso. Então fez a pergunta, vai tá concorrendo, tá? E eu quero lembrar dos prêmios também, que amanhã terão sorteios aí, né? Tanto no Face quanto no Instagram. No Face você vai concorrer essa cesta de páscoa da Chocolândia, completíssima e também uma cesta para o seu bichinho de estimação da Polipete. Colocou lá a razão por que você merece ganhar, vai estar concorrendo também nesse concurso cultural. Já no Instagram também, corre lá que você pode concorrer esse kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Mesmo processo, nos comentários comente por que você merece ganhar. E o mais interessante também acaba levando. Bora conversar bastante e aprender muito, porque hoje é dia de beleza, mas também de saúde. O cabelo tá despencando, a ponta tá quebradiça, tá ressecado. Aí você começa a perceber aqueles fios assim no travesseiro e aquela bolinha assim, parece a coisinha do papa, sabe Luquinha? Aí você fica assustado, né? Só que você acorda, você vê mais cabelo no travesseiro do que na cabeça. Aí, né? O que que pode ser? Eu escutei, não sei se é verdade ou não, o nosso entrevistado que é especialista, é o papa dos cabelos aqui no Brasil. Eu escutei dizer que conforme a maneira que você lava o cabelo, também pode provocar queda. Não sei se é mito, se é verdade. Ele tá aqui, saiu de São Paulo pra nos orientar. Ele que é especialista em implante capilar, doutor Houston. Doutor Houston, nosso querido. Chegar junto. O homem entende tudo de cabelo. E chique, né, Solange? Olha só, gente. Vive em congresso. O dia que eu tirei um blazer desse aqui, hein? Ele é todo chique, né? Chique demais, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ele que é referência, não só nacional, mas mundial mesmo, quando a gente fala de cabelo. Doutor que tá sempre se atualizando e dando aí palestras em vários congressos internacionais. Então, a gente tá falando com quem realmente entende de cabelo. E a primeira pergunta que eu faço pro senhor, obrigada por estar aqui, viu, doutor Houston? Eu que agradeço o convite. Um beijo pra toda a sua assessoria que tá lá de São Paulo acompanhando a gente. O cabelo, cada um tem uma história, cada um tem uma genética e isso vai influenciar em alguma época da vida. A gente tem como retardar, por exemplo, uma queda de cabelo, uma calvície, caso alguém da família tenha esse histórico ou não? Sim, a pergunta é muito boa. Na verdade, o verbo correto é esse. Nós temos como retardar. Existem propagandas enganosas a todo canto, a todo instante, principalmente quando envolve o cabelo. É possível você evitar. Não é possível evitar a calvície androgenética. A calvície de padrão genético herdada de pai, mãe ou ambos, ela é genética e determinada. Aquele fio tem a predisposição genética de cair. O que existem hoje são terapias clínicas que fazem esse fio que a gente pode retardar a queda desse fio em muitos anos. Mas tem que ver se, primeiro, tem que diagnosticar para ver se essa calvície é realmente androgenética e se o tratamento está indicado para aquele caso em particular. Entendi. Quer dizer, a história familiar leva muito, tem muito peso em relação a calvície ou não, viu, Luquinha? Só, eu estou com muita pergunta aqui no WhatsApp, mas a gente também recebeu pergunta de vídeo. Aliás, a Olga Gailhado mandou para a gente. Olá, eu me chamo Olga, moro em Pindabonhangaba. Uma boa tarde para vocês. Eu gostaria de saber como eu faço com o meu cabelo. Já tem algum tempo que ele começou a cair. Eu troquei de xampu várias vezes, como bastante de fruta e não sei, será que alguma deficiência de vitamina? Eu estou ficando quase que calva já. Eu tenho muito pouco cabelo. Meu cabelo é fraquinho. Não pinto o cabelo, nunca pintei. Eu faço luzes, uma vez por ano. E eu hidrato bastante ele, mas mesmo assim ele cai, porque eu estou lavando muito pouco o meu cabelo, porque eu tenho medo de ficar careca completamente, porque toda vez que eu lavo sai muito cabelo. Beijo, boa tarde. Bom, eu vou algumas dúvidas aí para o senhor complementar a resposta dela. Ela disse que lava pouco com medo de cair, o que provoca uma certa oleosidade no couro cabeludo e que provoca mais queda. Então, para quem está tendo queda de cabelo, para quem está tendo muita gente aqui com cabelo que está afinando, etc e tal, quais os primeiros passos, porque a gente tem mania de ir direto para o shampoo. É externo que a gente tem que investigar ou é interno primeiro? Então, vamos lá. O primeiro passo é saber a causa da sua perda de cabelo, para não se tratar o efeito e sim a causa. Então, você tem uma pneumonia que está gerando febre. Se você tomar novalgina, a febre vai passar. Mas só vai curar a pneumonia quando você descobrir qual é a bactéria e dar um antibiótico específico para ela. Então, no caso da calvície feminina, que a Olga estava dizendo, vários são os fatores. No caso da calvície masculina, quase a totalidade dos casos tem padrão androgenético, ou seja, herdado geneticamente. Mas no caso da mulher, não. Além dos fatores genéticos, nós temos distúrbios hormonais, tem que se investigar se essa pessoa não tem ovário policístico, distúrbios da tireoide, fator de estresse, químicas e etc. Então, vamos lá. Então, eu não posso fazer química? Pode fazer química. Se você não tiver uma predisposição genética para a calvície androgenética, você pode fazer química quantas vezes você quiser. Vamos nos lembrar que a Hebe Camargo era morena, pintou o cabelo a vida inteira. O Elvis Presley era loiro e pintou a vida inteira e ninguém ficou calvo. Então, acho que, Olga, você deve procurar um tricologista, que é um dermatologista com super especialização em cabelo, para descobrir as causas que geralmente na mulher são múltiplas, são multifatoriais. Você pode ter, por exemplo, um componente androgenético que não tem cura, mas como disse a Solange, podemos retardar. Mas existem outras causas que você pode curar, talvez um distúrbio hormonal que você esteja tendo e etc. Ok, então. Então, assim, o primeiro passo é procurar a causa disso daí, viu, linda? Não adianta ficar hidratando, lavar pouco o cabelo, que isso daí pode, às vezes, até piorar. Tem muita mulher perguntando de queda de cabelo e gravidez, Luquinha. E tem gente perguntando sobre implante aqui também, Solange. Vamos falar sobre isso. Isso é muito custoso. Na verdade, isso demora muito para a pessoa se recuperar ou não. E olha, tem novidade para você, é tão bacana, vale a pena você ficar com a gente aqui. Mas agora a Solange e também o Marvin Pinho trazem para a gente as notícias da redação. E a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, em São Paulo, o advogado José Yunis, que é amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer. Nós vamos aos detalhes com Marvin Pinho, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso, a decisão foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que investiga se o presidente Michel Temer, por meio de decreto, beneficiou empresas do setor portuário em troca do suposto recebimento de propina. Em novembro do ano passado, Yunis prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito dos portos. Ele relatou uma operação de venda de imóvel para o presidente Michel Temer. Yunis é apontado pelo operador financeiro Luiz Funaro, delator da Operação Lava Jato, como um dos responsáveis por administrar propinas supostamente pagas ao presidente. De acordo com o Funaro, para lavar o dinheiro e disfarçar a origem, Yunis investia os valores ilícitos em sua incorporadora imobiliária. Pois é, e além dele, Marvin, foram presos na mesma operação o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, preso também Milton Ortolan, auxiliar de Rossi, o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima, filho, outro amigo do presidente Michel Temer e também Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra. O presidente fez um discurso hoje pela manhã, mas sequer citou a prisão de todos esses amigos aí. E Marvin, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a prisão domiciliar ao deputado afastado Paulo Maluf. Maluf passou mal no presídio, né Marvin? É, foi isso mesmo, Sol. O Maluf, que é do Partido Progressista, ele foi internado na última madrugada, depois de passar mal aí no presídio da Papuda, em Brasília. Toffoli atendeu ao pedido da defesa que alegava razões humanitárias devido ao estado de saúde frágil do parlamentar. De madrugada, o político de 86 anos foi levado ao hospital depois de sentir dores na coluna na região lombar e dificuldade para andar. Paulo Maluf foi condenado a sete anos e nove meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. O processo que culminou com a sua condenação se arrastou por mais de dez anos e ele estava preso há apenas três meses. Foi o que a gente comentou ontem, né? Soltaram o pisciano, o STF, um dos ministros, eu não me recordo qual, soltou o pisciano e eu falei, solta o Maluf então que está mais doente que ele. Soltaram, Luquinha. Acho que o Toffoli está te assistindo. Ele está me assistindo. E está te ouvindo também, né? Começar agora com o Marvin, porque já começou a operação Semana Santa nas estradas aqui na nossa região. Marvin, estou com imagens daqui na Tamoias, a gente percebe isso aí, duas faixas para descida da serra. Algum toque para o motorista? Lucas, a expectativa é que o trânsito seja mais intenso, sim, muitas vezes com alguns pontos de lentidão, durante toda a tarde de hoje e também em alguns horários de amanhã na Rodovia dos Tamoias. Mas essa condição deve ser a mesma da Rodovia Presidente Dutra, que também já tem trânsito mais intenso. teve trânsito intenso durante toda a manhã de hoje e esse trânsito lento deve continuar no período da tarde, Lucas. Perfeito, Marvin. Amanhã a gente está de volta aí com o Marvin também. Feriado, mas a gente está trabalhando, né, Marvin? Estou com imagens daqui em São Sebastião, Solange. Duas horas de espera para quem quer pegar a balsa para a Ilhabela. Com esse calor, né? Já um grande movimento, é verdade, Sol. Um calor forte, tanto lá quanto em Ilhabela. Não leva ovo de chocolate, porque vai derreter o ovinho dentro do carro, né? É verdade, não posso esquecer no porta-mola, não, né? Mas dá um toque para você, que vai aproveitar aí o calor mesmo no feriado. Uma boa notícia para hoje e amanhã, porque, ó, sem previsão de chuva, muito quente. Em Campos do Jordão, a máxima hoje é de 24 graus, sem chuva por lá. O mesmo se espera em Taubaté e Garatá e Lavrinhas. Máxima de 21 graus, perdão. Já no litoral também, tempo estável para hoje, 33 graus em Ubatuba e São Sebastião, dia quente. Como eu comentei, hoje também em Taubaté, tempo firme, máxima de 31 graus. Amanhã e sábado também, esperado aí, tempo sem chuva, máxima de 31, 30 graus. Domingo que começa o tempo instável novamente. Na verdade, aquela chuva forte no período da tarde. Bom, Solange, o senador Aécio Neves deve depor à Polícia Federal. E a gente já comenta daqui a pouquinho com vocês. E tem dicas também no quadro Corpo e Vida. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre o tratamento pioneiro para a doença hemorroidária através do uso da microespuma. Até mais! Tchau! 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 Tchau!